Olá pessoal, bom dia. Bom pessoal, estou saindo daqui agora para dar uma palestra lá na Unesc. Estou aqui na Unesc, onde vou fazer uma palestra sobre Entendedorismo e sobre Tecnologia. Vou dar uma olhada aqui para vocês, para a energia. Então, entrando aqui agora na minha palestra. Então, vai ser o campeão do negócio, porque ela é muito boa. Então, você tem que ter uma quantidade bem grande de palestra. Então, vão ser duas pontuações. Valeu! Ae, legal pessoal! Então, vamos lá! Vai! Um, dois, três e... Tudo o que eu quero, eu posso! Tudo o que eu quero, eu posso! Tudo o que eu quero, eu posso! É isso aí, minha gente! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!